E aí pessoal, voltamos aqui com mais vídeo de Fall Guys, calma, calma, a live já vai começar, só esperar um pouquinho, mas, meu, surgiu uma notícia aí, o Salf que me mandou no Discord, mandou lá no grupo, é, vazou um mapa do Fall Guys da sexta temporada, o nome é Party PromoMate, é, uma festa, enfim, o objetivo é navegar pelos obstáculos e chegar na linha de chegada, chegar na linha de chegada é ótimo, bem simples, né, bem básico, eu vou mostrar algumas fotos de como funciona, tem uns tubos muito loucos, é, é uma fase bem estilo quarta temporada, com um monte de coisa, não é tão simples quanto foi algumas da quinta temporada, e, essa aí tá muito louca, cara, tá bem, bem, bem nice, eu gostei, muito criativa a fase, tem várias mecânicas novas, eu vou deixar o link na descrição, não, eu vou colocar nos comentários melhor, que é mais fácil vocês acharem, e, vazou o tema também, da, a música tema, vou colocar tudo aí nos comentários, é bem diferente, não se sabe ao certo qual que é o estilo, parece um negócio meio ano novo, não, não sei, quem souber, quem assiste, tiver uma opinião aí, me diga que eu quero saber, e a imagem das fotos não tá lá, essas coisas, porque do vídeo também não tá com uma resolução tão alta, eu fiz o máximo que eu pude aí, mas é basicamente isso, não vou enrolar, é só pra vocês verem aí, checarem os vídeos, quem tiver curioso, um abraço, valeu, e fui!